Fala galera, saudações tricolores, Solta o Leão chegando com o boletim da Copa do Mundo. Notícias e curiosidades sobre a Copa do Catar você encontra aqui no canal Solta o Leão. 67.372 torcedores no estádio Albaít para Catar e Equador, jogo de abertura da Copa do Mundo 2022. O detalhe é que o estádio tem capacidade apenas para 60 mil pessoas segundo o site oficial da FIFA. E pela primeira vez na história nesse jogo o país anfitrião, o país que é a sede da Copa acabou perdendo na estreia por 2 a 0 para a equipe do Equador. E atenção para os jogos de hoje da Copa do Mundo. Às 10 horas Inglaterra e Irã, às 13 horas Senegal e Holanda e às 16 Estados Unidos contra o país de Gales. Seleção francesa não haverá substituto para Benzema na Copa do Mundo. O técnico Didier decidiu não chamar mais ninguém. Portanto a França irá disputar o Mundial apenas com 25 jogadores. Lukaku ainda não se recuperou da lesão na coxa, com isso o atacante belga ficará fora das duas primeiras partidas da Copa do Mundo. Lembrando que o Solta o Leão tem o apoio de Aliança Consultoria Contábil, serviços de abertura e extinção de empresa, planejamento tributário, assessoria trabalhista e muito mais para você. Aqui a sua contabilidade pode ser profissional e descomplicada. Entre em contato conosco no 3015-2136 e no 859-8787-2000. Galera Tricolor, se inscreve no canal Solta o Leão e vem com a gente viver o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores! Solta o Leão! Para renovar a minha habilitação, fui até a Clinitran localizada na Parangaba. Na Clinitran você realiza todos os exames médicos e psicológicos. Na Clinitran você tem acompanhamento do início ao fim de todo o processo. Então se você vai tirar a sua primeira habilitação, renovar a CNH, alterar categoria ou incluir atividade remunerada, vem para a Clinitran, clínica credenciada pelo Detran. A Clinitran fica na Avenida Godofredo Maciel, número 88, lojas 50 e 51, no estacionamento do supermercado Açaí, na Parangaba. Não esqueça, primeira habilitação, renovação de CNH, alteração de categoria ou inclusão de atividade remunerada é com a Clinitran.